Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e hoje, pessoal, novamente vamos falar de série Amazon aqui pra você que fala Ah, minha vinheta, fala de série Netflix. Não, também falo de Amazon, Apple, enfim, falo de todos aí os serviços de streaming. Inclusive, se algum quiser me patrocinar aqui, estou aberto, beleza? Vou falar aqui sobre uma série que estou aí abriu na Amazon que não vi muita gente falando e já tava pra fazer um vídeo, só tava rolando mesmo, chamado Contas do Loop, ou em português, Tales from the Loop. Vou falar aqui um pouco sobre essa série. Antes, aviso que não teremos muitos spoilers. Se você quer saber se a série vale a pena, pode usar esse vídeo como referência, beleza? E pedir a você que está chegando agora pra se inscrever no canal, pra você que já é inscrito, ativar o sininho porque isso é muito importante compartilhar com seus amigos, beleza? Disso tudo, vamos pro vídeo? Bom, pessoal, essa série é produzida pelo Matt Reeves, que é responsável pelo novo filme do Batman que está saindo com o Robert Pattinson e pela trilogia Planeta dos Macacos, que eu gosto muito. E ela foi criada pelo Latane Walpern, que fez a série Legion, que é uma série sensacional da FX. Assim, super assista, vale muito a pena, talvez eu faça um vídeo sobre em algum momento no canal. E essa série aí, ela foi baseada em uma pintura. Nunca vi uma, na verdade, já vi séries baseadas em livros, que é o que mais tem. Séries baseadas em contos, mas séries baseadas em pintura, eu acho que é a primeira que eu assisto. Chamada também Tales from the Loop, do artista Simon Stalenhag. Tá, Gabriel, falou muito, mas e aí? O que se passa sobre essa série? Bom, essa série, ela é basicamente uma antologia futurista, só que retrô. Eu vou explicar mais ou menos, é como se fosse um Stranger Things, misturado ali com The Away, a vibe é mais ou menos essa que eu senti nos episódios. E a gente tem ali o oito episódios, no qual a gente tem uma esfera, uma bola preta que ninguém sabe a origem de verdade, tipo, enfim, em uma cidadezinha bem no interior dos Estados Unidos, e várias histórias, no caso o oito histórias, que se conectam sempre por causa dessa bola. E nessa cidadezinha tem uma instituição chamada The Loop, que faz esses experimentos aí, esses mistérios envolvendo, né, essa bola aí e outras coisas. E a gente vê isso durante oito episódios, com histórias fechadas, mas que tem personagens de outras histórias, de outros episódios. E vai se conectando com o próprio Jonathan Pryce, que tá no elenco, que é muito rico, tem a Rebecca Hall no elenco também. E o Jonathan Pryce, ele já faz um monólogo logo no primeiro episódio, falando que todas as coisas são conectadas no loop, não sei o quê, logo como se fosse um loop mesmo, né. E como eu falei, o que mais me chamou mesmo a atenção na série foi a estética dela. Ela é como se fosse um cyberpunk antigo, misturando ali um The Away com Stranger Things, mas ao mesmo tempo ela tem um negócio que me deixou meio desconfortável, assim, não sei se a cor, não sei o que foi, que é tipo um Black Mirror e, assim, ficou muito bonito. Depois de eu procurar as pinturas desse, do Simon Stalenhag na internet, eu fiquei impressionado em como eles conseguiram botar, tipo, uma pintura em movimento igualzinho, tipo, sem usar efeito nada, mas reproduzindo mesmo. Efeito, no caso, usaram robôs e tal, mas ficou muito perfeito esse trabalho e ficou uma série muito bonita, né. A gente vê uns robôs ali que tem um tom meio autoritário, pelo menos eu senti dessa forma, né, talvez seja algo até de interpretação de quem tá assistindo. Comenta aí o que você achou desses robôs aí aparecendo, como você sentiu assistindo a série. E honestamente eles fizeram um trabalho muito bonito, mas assim, não é só de estética que vive a série, eu devo dizer que eu achei ok a série, sim. Eu não sou muito fã dos formatos de antologia, porque eu gosto de ver uma história contínua, tipo, sou chato assim mesmo, mas apesar de, tipo, gostar de Black Mirror que traz umas histórias legais, mas nessa em específico, me deu um sono às vezes em alguns episódios, o primeiro mesmo eu fiquei com um soninho de continuar vendo, mas eu vi tudo, gostei da história, mas ela não fornece muita explicação, sabe, tipo, diferente, por exemplo, de Black Mirror, ou então Diário de Horrores, ou enfim, de outras séries de antologia, ela não tenta propor uma super discussão, ela faz um negócio mais íntimo que não me pegou tanto. E aí, nisso, eu achei a série às vezes um pouco chatinha, um pouco repetitiva, não necessariamente ruim, mas não funcionou muito pra mim, então, assim, não estou falando que a série é ruim, mas não funcionou tanto pra mim, talvez você tenha gostado dos comentários. Mas, como eu falei, eu gostei muito da estética dela, ela é algo bem diferente nisso, tipo, na fotografia, nos efeitos, na cor principalmente, foi um negócio que me chamou a atenção. E os atores, mano, são muito bons, tem um elenco ali, refinado ali, como sal, é sal, açúcar, refinado, eu não lembro, mas enfim, acho que são os dois. Não tem nada a ver com ele. Muita gente já está colocando, ah, é o Stranger Things da Amazon, o Stranger Things da Amazon, mas, gente, assim, não é porque a série é misteriosa, envolve crianças no primeiro episódio, que seja Stranger Things, tá legal? Vamos tirar isso daí, porque também Stranger Things não foi quem começou isso. Eu acho que eu diria que é o Black Mirror da Amazon, com uma pitada ali de um pós-modernismo, sei lá do como é que eu citaria isso, mas é algo que me deixou um pouco desconfortável, não porque me fez sentir mal, mas porque eu não entendi muito bem algumas coisas que estavam acontecendo ali. E eu acho que tem mais a ver com a estética mesmo, porque eu não sou o maior fã dessa estética, tipo, Portal 2, quem já jogou sabe o que eu tô falando aqui, tipo, tem uma tecnologia muito avançada, mas, sei lá, parece que se passa nos anos 50, ou tipo um Fallout 3, que também tem uma tecnologia avançadinha, mas se passa no passado, sabe? Eu me incomodo com esse tipo de coisa, não sei porquê, mas, sei lá, é um pouco estranho pra mim, essa série tem muito disso, e talvez isso tenha prejudicado um pouco. Mas como eu falei, é uma série interessante, né? Tem oito episódios ali que beiram entre uma hora, uma hora e dez, alguns tem 45 minutos, 50 minutos, vai variando um pouquinho assim, mas não foge muito disso não. E se você quiser uma série que é diferente, é muito bonita, e tem atores muito bons, mas eu acho que vale a pena você dar uma conferida aí pra você ver se você entende e pega as propostas dos episódios. Então é muito importante que também você comente aí pra você dizer o que você achou, o que você interpretou, um detalhe que você achou que faltou citar aqui, então, deixa nos comentários, é muito importante. Ah, Gabriel, eu nunca vi o seu canal. Pô, se inscreve aí então, não custa nada, tem um botão vermelho escrito inscreva-se, é só apertar nesse botão, ativar o sininho pra receber notificações, e me seguir no Instagram também, que está aparecendo na tela e o link tá na descrição, beleza? Isso é tudo, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e valeu!